É o DJ Gu, caralho, é ele mesmo, ele que tá barulhando tudo É DJ Gu, chegou a hora de mostrar pra eles como se faz no hit Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família, ela mentiu pra mãe Esse é o canal Só Bailão A família falou que ia estudar, e foi pra putaria, falou que ia estudar, e foi pra putaria Sentou na pica dos cria, ficou na pica dos cria, não tá estudando, só tá sentando na pica Sentou na pica dos cria, ficou na pica dos cria, não tá estudando, só tá sentando na pica O DJ Gu que vai mandar, vem novinha que tu tá demais DJ Gu que vai mandar, vem novinha que tu tá demais Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Sarra, caboceta, vai, vai no pico da golpe do pai Sarra, caboceta, vai, vai no pico da golpe do pai Joga pra trás o cabelo, ela joga o cabelo pra trás Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família, falou que ia estudar, e foi pra putaria Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família, falou que ia estudar, e foi pra putaria Sentou na pica dos cria, ficou na pica dos cria, não tá estudando, só tá sentando na pica Ela mentiu pra mãe, mentiu pra família, falou que ia estudar, e foi pra putaria Ela mentiu pra putaria, eu tô na pica dos cria, ficou na pica dos cria, não tá estudando, só tá sentando na pica O Didigo lançou a nova putaria na pica dela Putaria, putaria, putaria na pica dela Quer lançamento, quer novidade, acerta aí, só bailão Power, 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 power